Tá, mano, eu tô aqui no Sprank, esse jogo aqui, ó, parece um jogo meio lentinho, né, meio bobinho, corzinhas, ó, bonequinhos de cores, velho. Tá, bora ver, é, eu, tá, tem um monte de bonequinhos cinza e uns iconezinhos aqui embaixo que eu suponho que sejam acessórios, eu não sei. Esse jogo, pelo que eu vi, ele fica bizarro com o tempo, então é pra ele ficar esquisito, estranho, ai meu Deus. Então, bora começar a testar, velho, o que eu faço? Eu tenho que clicar? Tá, não, eu tenho que arrastar. Tá, beleza, a gente já tem aqui um bagulhinho laranja com umas anteninhas, bora testar isso aqui. Ó, tum, 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 tá, tá, ele tá fazendo umas batidinhas, mano, tá, e se eu botar esse vermelho aqui, mano? Ó, ele é demônio, mano, ele é tudo vermelho, caramba, caraca, ele é uma bateria, ei, ei, oh, vou cantar pra vocês, deixa o like dessa vez, é, é, deixa o likezinho, inscreve no canal, pega no meu... Desculpa, ahem, tá, a gente tem mais um pratinho aqui, o que que é isso aqui? Ó, tá, 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 mano, é legalzinho, é jogo de ritmo, então, né, joguinho de música, os bichinhos fazem barulhinho, tem como tirar eles? Ah, tem, se eu crie que eles saem, se eu crie que eles saem, mano, aparentemente, então, cada coisinha desse aqui vai fazer o bichinho fazer um sonzinho diferente. É interessante, eu quero ver como que esse jogo vai ficar bizarro, como que esse jogo vai ficar esquisito, né, velho? O próximo aqui é um, não sei o que, um celular? Ah, um robôzinho, caraca, é legalzinho o sonzinho desse jogo, velho. Ei, eu não sei cantar, mas vou tentar, ia, 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 só sei fazer ia, é isso, é, sai daqui. Tá, parece uma florzinha, ai, que bonito, eu vou dar aqui. Ó o barulhinho dela, mano, que legal, velho. Tá uma florzinha, mano. O que que é isso aqui? Esse aqui é um chifrinho cinza. Oh, caraca, ele parece uma vibração de celular. Tá vibrando, ai, meu Deus. Ele não mudou muito dos outros, ele continua assim. Nossa, esse olho bizarro. Tá, tá começando a ficar um pouco mais esquisito, eu acho. Tá, sai daqui, mano. O próximo é um balde, para ver o que esse balde faz. Oh, ele ficou abobado. Ele tá com a carinha desabobada, mano. Ele tá fazendo esse barulhinho. Tá, legal. Ok, tá, sai daqui, mano. O próximo é, parece um celular isso aqui. Oh, é uma bateria. Oh, ó, usuários de iPhone, igualzinho vocês. Ah, mano, acaba rápido. Tá, mas, nossa, isso aqui é barulhento, hein, sai. Pera, se eu tacar um monte, será que fica uma música legal? Vou tacar todas essas aqui do início, bora ver. É, ei, já tem... Nossa. Caraca, que legal. Oh, ficou mais legal, mano. Tá, interessante, interessante, interessante. Tá, sai, 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 sai. Já tá começando a ficar um pouco mais esquisito, alguns. O próximo é a graminha. Bora tacar a graminha. Oh, esse aqui já tá bem estranho. Nossa. Tá, ele tá com uma cara esquisita. Fez um barulho meio... Oxi. Ele fez o reverso, mano. O que é isso, véi? Parece um ursinho azul. O que é ursinho azul, mano? O que é que ele faz? Aí, tá, ele faz um... Ah, ele fica felizinho e daí ele fica um... Ah, bonitinho, 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 pô. O próximo é um sol. O que é que o sol faz? Oh, ele mudou completamente agora. Nossa, isso aqui é muito forte, velho. Meu Deus do céu. O bagulho vestinha. Isso é um solzinho, tá? Oh, o solzinho foi o que eu mais curti, eu acho, até agora. Ele é mó da horinha. Tanda, 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 tanda. Tá, o próximo é um chifrinho roxo. Bora botar o chifrinho. Ele tá meio... Oh, tá meio... Caraca, ele é um trombete? Eu não sei que bagulho é esse, mano. Ei, doido, isso é daqui, tá? O próximo é uma árvore. Meu Deus, essa árvore estranha. Meu Deus, esse barulho. Que esquisito, mano. Mano, essa carinha dessa árvore não é bonitinha, não. Ela é meio medonha, né, velho? Mas, mas, enfim. Essa daqui é a árvore. Tá ficando esquisito quanto mais a gente vai andando, né? Tá, esse é amarelinho. Tem umas anteninhas. Oh, parece que é uma musiquinha de joguinho, mano. Joguinho antigo. Ai, nossa, isso aqui dá até nostalgia dos joguinhos que eu jogava que era assim, velho. Esse aqui é legal, esse aqui é legal. Tá, o próximo é um chapeuzinho de cowboy. O que será que ele faz? Bora botar. Olha, ele com o cabelinho longo. Ah, ele subia. Ah, esse ia subir ela também, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Você ia subir ela, mano. Tá, esse aqui é bonitinho. Legal, ele ia subir. Muito foda. Tá, esse aqui é um computadorzinho. Hello, olha aí. Eu gosto de me divertir. É, eu não sei o que eu... Eu não sei o inglês. Come on. Ele canta. Hello. Peraí, se eu botar esses últimos de baixo aqui, que apareceram musiquinhas bonitinhas. Vamos botar tudo aqui, mano. Junto com o computadorzinho pra ele ficar cantando. É... Tira a árvore, a árvore ficou estranha. Ah, ficou legal assim. Tá, sai, 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 sai. O próximo é um gatinho. Será que... Será que vai ser eu? Eu irei aparecer aqui, mano? Eu sou eu. Aqui as orelhinhas de gatinho. Parece muito. Não sei se é. Ó, parece um gatinho. Oxi. Ei, doido. Esse barulho aí não tá legal não. Ó, mano. Gato esquisito, gente. É, estranhozão. Mas, beleza. Chega, gato. Cara, nossa, que bagulho esquisito. Tá, o próximo é um ursinho rosa. Bora botar. Ela só faz isso? Ela só fica... Ah, chega. Nossa, que bagulho irritante. Tá, esse aqui é de casaco. Esse aqui já é mais medonho. O jogo ficou muito esquisito chegando nesses últimos, velho. Caraca. Tá, ele fica aí nesses... Se eu botar ele com a rosinha, com o gatinho, assim. Eu vou botar a árvore junto, que eles são os mais medonhos que eu vi até agora. Caraca, parece música de terror mesmo. Botou o computadorzinho pra cantar junto. Nossa. Tá, chega, 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 chega. Sai, 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 sai. Tá, tudo esquisitinho esses aí, mano. Agora o último é um chapéuzinho preto. Eu não sei. Bora testar. Ficou preto. Tá escuro. Mano, o que é isso, velho? O que seria isso? Meu Deus, apareceu um monte de olho, um monte de bicho. Eles tão sério, eles tão esquisito. Tá, ok. Tudo meio estranho. O que que acontece se eu botar isso aqui? Mano, meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele tá muito esquisito. O som dele mudou? Meu Deus. O próximo. Caraca, ele tá com os osso pra fora. Esse aqui tá com os... Os osso tudo aqui, o coração batendo. Esse aqui tá com uma cordinha. Ai, velho. Sai. Esse aqui é da bateria. Meu Deus, calma. O que que ele faz? Ele tá fatiado, mano. A bateria... Pra baixo. O que que aconteceu? Tá, isso é muito esquisito. Ele... Ai. Tá, o... O robôzinho. Ah, o robôzinho não mudou tanto. Ele continua... O jeitinho dele. Pô, velho, mas os bichos ficam muito estranhos, velho. Tá, sai daqui. A florzinha. Mano! Que esquisito. Que medonho, cara. Ela faz o som dela aí, né? Meu Deus. Sai. O chifrinho. Ele já era esquisito, né? Esse daqui. Ele ficou mais estranho ainda. Meu Deus, por que que o... Nossa, esse barulho parece que tá dando zoom. Que agonia. Sai. Esse balde. Caraca, ele tá devorado. Ele foi comido, velho. Lá ele. Sai, mano. Sai daqui. Tá, esse aqui. Caraca. Os dentes. Que estranho, cara. Que que ele faz? Ó, o som dele é legal. Interessante. Tá, mas muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Nossa. Sai, sai, sai. A graminha. Meu Deus. Outro que tem dente, mano. Ele tá com a... Esse aqui já era bem esquisito. Ele tá mais esquisito ainda. Que parolho é esse? Meu Deus. Tá vindo? Ai, sai. Não sei se o celular veio só com essa merda. Pera. Deixa eu ver de novo. Meu Deus. Eu me assustei com isso aqui. Tá aproximando o som. Que que é isso? Mano. Ele é literalmente um jump scare. Sai. Tá. O ursinho azul. Meu Deus. Ele tá cheio de coisa nele. Caraca, que esquisito, velho. Tá, sai. O solzinho. O solzinho era bonitinho. Caraca. A música do solzinho. Oh. Ficou legal, tá? A do sol é muito maneiro, velho. Caraca. Tá, esse chifrinho roxo. Que que ele faz? Ele tá me olhando muito dentro dos meus olhos. Meu Deus do céu. Ele nem tava esse tão esquisito, velho. Ele abriu esse blocão. Mano, que que você não tá fazendo com essa boca pra ficar desse tamanho? Tô todo larga, doido. Que isso, mano? Tá. Árvore. Missing? É uma pessoa que tá sendo procurada? Mano, será que tem um lore? Esse jogo de fazer algum bagulho oculto, de alguma história real? Pô, ia ser muito estranho, velho. Ia ser muito bizarro. Ele tá com um buraco na cabeça. Eu acho que ele levou um tiro. Ah, ele tá subindo. Caraca, isso aqui me lembra o gato de botas, mano. É a morte mindo, velho. É o lobo lá, mano. Tá, esse robôzinho aqui. É o computadorzinho. Caraca, tem um olho. O que? Morrer? Não é real. Um olho olhando. Você não consegue se esconder. Você não está seguro. Corra agora. Corra. Que isso? Correr pra onde, mano? What? O gatinho. O gatinho. Meu Deus, ele ficou muito medonho. Mas eu até que curti o estilo dele. Caraca, sorrisão, velho. Pô, ficou muito diferente, cara. Na moral. Caraca, que bizonho. Realmente, esse jogo não... Mano, eu fico imaginando as crianças encontrando esse jogo aleatoriamente, assim. Pá. Do nada, essas paradas bizarras. Ô, mas é muito legal, tá? Ô, esse rosa aqui ficou esquisitona. Caraca. Agora o penúltimo, que é aquele do casaco. Ah, ele não mudou muita coisa. Ele continuou assim. Cara, é sempre esse joguinho assim que fica em alta, né, mano? O jogo é fofo. Parece infantil. E daí, do nada, você percebe que ele é bizarro, bizonho, todo esquisito, mano. E o olho? Ah, não dá pra pegar o olho. Ah, eu acho que o olho é esse aqui, né? Ah, tá. Aqui dá pra tirar. Ó, ficou um silêncio agora. Mano. Tá, esse aqui, então, é o olho. Essa lua bizarra, esquisita. Mano, muito, muito, muito estranho, velho. Caraca. Mas é isso, eu acho que é isso o jogo. Muito diferente. Queria dizer, eu tô aqui no site. Eu tava olhando aqui no site e percebi que tem outros jogos de Sprank. Mas são umas versões diferentes, tá ligado? Outras versões desse jogo. E, cara, tipo assim, eu vi esses aqui, ó. Que parecem uns animaiuzinhos. Uns bichos bizarros. Super Sprank Brasil. Velho, tem umas versões diferentes. Eu tô pensando nesse aí pra gravar pra vocês. Pra ver se essas outras versões são mais legais que o original e tal. Mas, nossa, muito da hora, mano. Muito diferente isso aqui. Mas é isso, com esses bichos bizarros atrás de mim aqui. Eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. E tchau.